O sol e a lua tem, seu dimensão e verdade, o sol e a lua tem. E entrava na tua casa, sem licença de ninguém, faz-lhe meu bem ser a pãe e a quem dizem. Pai, o atrague é bom, calça atrague é bom, calça atrague é bom, calçado. Pai, se meu bem ser a pãe e a do, Pai, se meu bem ser a pãe e a do. Obrigado. 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 Obrigado.